A vida depois da tragédia. Essas pessoas foram evacuadas pelo Camp Fire, o incêndio que deixou mais de 50 vítimas na Califórnia. Agora moram em um acampamento improvisado de cerca de 100 barracas, espalhadas pelo estacionamento de um supermercado na cidade de Chico. Esperamos o melhor. Nós só tentamos viver o dia a dia. É tudo o que podemos fazer. Receber os recursos que estão nos dando e tentar dar o melhor de nós. Larry Davis é um pastor de uma igreja e diz que não vai retornar à devastada cidade de Paradise, que tem 26 mil habitantes. Quando você perde tudo nesta altura da vida, o processo de reconstrução leva tempo e há apenas alguns anos pela frente para começar do zero. Então, provavelmente, só vamos nos mudar. Uma estrutura foi montada ao lado do acampamento para distribuir comida, água, máscaras e itens de higiene pessoal gratuitamente. Eles não estão aqui para o fim de semana. Eles não estão aqui por uma semana. Essas pessoas estão aqui por um tempo. Perderam tudo. Eu simplesmente não consigo imaginar o que é perder tudo. Há também um lugar onde as pessoas podem divulgar os nomes dos desaparecidos, que serão adicionados à lista oficial. Mas os dias passam e a esperança diminui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.